Sejam bem-vindos ao canal, vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço as minhas lives, que programa que eu uso, como que eu configuro ele. Se você quer começar a fazer suas lives, começar a streamar, pode ser que esse vídeo te ajude. Lembrando também que cada um tem seu jeito de configurar, não existe um padrão, mas o jeito que eu configurei, que eu andei pesquisando, vi vários vídeos também sobre, e esse foi o jeito que eu achei que ficou melhor para o meu hardware. Muitos streamers usam uma placa de captura e usam outro computador só para fazer a captura da gameplay, ou seja, eles têm dois PCs, um para jogar e um para fazer a captura. Então a carga de trabalho do PC que o streamer usa para jogar diminui muito e esse trabalho fica todo com o PC secundário. No meu caso não, eu tenho um computador só e eu uso esse mesmo computador, tanto para jogar quanto para capturar e streamar e fazer a live. Então parte do poder do computador vai para essa outra tarefa, que é capturar e transmitir. Então vamos lá para o programa. Esse aqui é o programa que eu uso, ele se chama Streamlabs OBS, é um programa grátis, é só você procurar aí no Google Streamlabs OBS, vai estar lá o site oficial deles, você baixa, instala. Essa aqui é a área de edição, digamos assim, o estúdio, a área principal que você vai fazer as configurações necessárias. Bom, essa tela preta aqui é tudo que você vai transmitir, tudo que a pessoa vai ver da sua live. Está preto aqui porque a gente não configurou nada ainda, ele não está capturando nada, nenhum jogo, nem uma facecam, nem nada, e a gente vai aprender a configurar aqui agora. De novo, lembrando que essas são configurações que eu uso, isso não é uma regra absoluta, cada um usa do seu jeito, cada um tem um jeito que acha melhor. Então vamos lá. Primeira coisa, fontes. A fonte é tudo que você vai capturar separadamente. Um jogo é uma fonte, a sua facecam é outra fonte, a moldura da sua facecam é outra fonte, você vai adicionando, vai adicionando os jogos, enfim. E cenas são um conjunto, tipo um perfil que contém várias fontes. Se você mudar, fizer outra cena contendo outras fontes, você consegue mudar aqui e selecionar o que você quer. Aí é só você criar outra fonte aqui, por exemplo, uma cena que vai mostrar a sua facecam na tela inteira, ou uma cena que vai mostrar a sua facecam e o chat. Eu vou mostrar aqui para vocês o básico que eu acho necessário para você conseguir fazer uma boa live. Então vamos lá. Aqui em fontes, vou abrir aqui o Overwatch. Vocês estão vendo aqui, ele está abrindo aqui. Quando eu venho aqui no mais, que é para você adicionar uma nova fonte, ele vai te dar algumas opções. O principal aqui, para você capturar a sua gameplay, é a captura de tela ou a captura de jogo. Qual a diferença entre as duas? A captura de tela seria mais para quem tem um monitor secundário e deixa um monitor somente para o jogo. E se você escolher a captura de tela, o programa vai capturar tudo que o monitor mostrar. Seja o jogo, seja a área de trabalho, seja o navegador, tudo que você abrir nesse monitor vai ser capturado pelo programa. Já a captura de jogo vai capturar uma janela específica. Então, por exemplo, você está com o seu jogo aberto, mesmo se você minimizar, o programa vai estar capturando o jogo. Não vai mostrar a sua área de trabalho. Isso é mais para quem tem um monitor apenas, que de vez em quando ele dá um alt tab para dar uma olhada no chat, por exemplo. E para não mostrar o chat, você usa a captura do jogo para continuar capturando somente a janela do jogo. Então, eu vou vir aqui, captura de jogo, vou colocar o nome do jogo, Overwatch, adicionar fonte. Aqui vai abrir essa janelinha. No modo, você seleciona capturar janela específica e ele vai te dar essa outra opção aqui, janela, que vai abrir todas as janelas que estão abertas aí no seu computador. Então, eu venho aqui, escolho Overwatch, já vai aparecer uma prévia aqui em cima. Clica no feito, não mexe mais nada. Eu, pelo menos, não acho necessário mexer naquelas outras configurações. E aqui, nessa tela que estava em preto, agora está mostrando o jogo. Na sua live, vai mostrar isso aqui. Se você tiver uma facecam, você vem aqui, adicionar uma nova fonte, dispositivo de captura de vídeo. Você dá um nome, facecam, não precisa ser esse nome exato. Ele já vem, por padrão, aqui, a minha webcam, que está ligada aqui, que é a Logitech C920. Você tem algumas configurações aqui da webcam, por exemplo, resolução, ou você deixa no padrão mesmo, se você colocar personalizado. Tem algumas configurações que a webcam não é capaz de reproduzir. Está vendo? Ele ficou gigantesco aqui. Vou deixar aqui no padrão. Apareceu a minha facecam aqui em cima. Ele está em cima do jogo, porque aqui a ordem das fontes vai interferir nisso. Se eu colocar a facecam para baixo, o jogo vai ficar por cima da facecam. Então, tudo que você quer que apareça por cima, você coloca em cima. Caso você tenha uma moldura, você vem aqui em imagem, vai adicionar a fonte imagem, coloca o nome em moldura, adiciona a fonte, e ele vai pedir para você fazer o upload dessa moldura. Eu não vou colocar porque eu não tenho nenhuma moldura aqui, mas, caso você tenha, você consegue colocar. Aqui também você consegue colocar, por exemplo, fonte de mídia, se você quiser um videozinho passando ali embaixo, ou se você quer digitar um texto, para você deixar ele aparecendo aí na sua live, enfim. Outra coisa importante, widgets, caixa de alerta. Toda vez que alguém der um like no seu video, ou compartilhar a sua live, video não, na sua live, vai aparecer o nome da pessoa, e o que ela fez aqui na sua tela. Você vem aqui em adicionar fonte, você consegue mudar, configurar essas fontes, configurar, por exemplo, o que vai aparecer. Aqui, por padrão, ele vem tudo em inglês. Você consegue mudar aqui, por exemplo, aqui, has liked the stream. Você coloca, deu like na sua live, por exemplo. Só um exemplo, vai aparecer o que você escrever aqui. Aqui tem a fonte mesmo, a letra, o tamanho da letra. Vou deixar no padrão, só para mostrar para vocês, só para dar um exemplo aqui. E para testar esse alert box, você vem aqui, testar o widgets, por exemplo, doação. O nome da pessoa, donated, que é doou, 69 dólares, quem me dera. Rodrigo, deu like na stream. Isso é um jeito do seu público ter uma participação maior na sua live, não somente pelos comentários. Caso a pessoa dê um like, compartilhe, vai aparecer o nick dele, o nome dele, e o que ele fez. É um recurso que eu recomendo deixar ativo, é bem interessante. Agora vamos para as configurações de qualidade de imagem, resolução, áudio, enfim. Abrindo as configurações aqui nessa engrenagem no canto, vai abrir essa janela na aba geral. Aqui eu não mexo em nada nisso aqui, deixo do jeito que está, transmissão. Isso aqui é importantíssimo porque toda plataforma que você for fazer uma live tem uma URL e uma chave de stream que você precisa colocar aqui. Se você não colocar, você não vai estar transmitindo para lugar nenhum. Vou dar um exemplo. Vou abrir o meu canal do YouTube, coloquei no modo clássico aqui do painel de controle, que eu odeio essa versão beta aí, está difícil de mexer nela ainda, tem que aprender, parar para aprender. Você vem aqui, transmissão ao vivo. Aqui vai abrir essa janela, essa página. Descendo um pouco, tem aqui, configuração do codificador. Vai ter o URL do servidor e a chave do stream. Você vai ter que colar essas duas informações aqui lá no seu programa. Toda plataforma tem isso. Se você não colocar, você não vai conseguir transmitir para essa plataforma. É simples, só você copiar, colar, copiar e colar. Lembrando que cada um tem a sua chave, cada canal tem a sua própria chave e não recomendo vocês compartilharem ela com ninguém porque senão a pessoa vai poder fazer uma live no seu canal. Enfim, outra aba aqui, saída. Aqui ele vem no modo simplificado, simples. Tem algumas configurações aqui já bem mais enxutas. Eu gosto de usar no modo avançado. O programa me dá mais algumas opções. Por exemplo, Audio Track. Eu deixo dois canais de áudio como se fosse um áudio estéreo mesmo que a pessoa vai ouvir. O encoder. Tem algumas opções aqui. O encoder vai ser qual hardware que você vai usar para fazer a gravação e transmissão. Se você deixar no software x264, o programa vai usar recursos do seu processador para fazer a captura e a transmissão. Esse hardware NVENC é o encoder das placas da NVIDIA. Eu uso uma placa da NVIDIA. Eu uso uma GTX 970. Bem antiguinha, mas está dando conta ainda. Então vai aparecer essa opção aqui da NVIDIA. Se você tiver a placa da AMD, tem como você colocar também o encoder da AMD. Eu deixo esse novo aqui. Não sei qual a diferença do novo para o não novo, mas eu deixo aqui. Novo. Recomendo usar a placa de vídeo porque geralmente a placa de vídeo é mais forte do que o processador. Principalmente para fazer esses tipos de trabalho. Seguindo aqui, controle de taxa de bits deixo no CBR. Isso aqui também é muito importante. Taxa de bits. Isso aqui vai definir a qualidade da imagem final da sua captura, da sua transmissão. Se você tiver capturando um jogo em Full HD uma vez a 9000 e outra vez a 5000, a captura de 5000 bits vai ter uma qualidade menor do que a de 9000. É como se fosse a quantidade de dados que o programa vai capturar da sua gameplay. Então, quanto maior a quantidade, melhor a qualidade. Mas, isso pode impactar e muito na fluidez da sua live. Ele vai exigir mais do seu hardware. Então, isso você vai ter que fazer testes. Por exemplo, um jogo como um CS é muito mais leve do que, por exemplo, um Assassin's Creed. Novo, desses da vida, é pesado pra caramba. Você vai ter que dar uma mexida na resolução, mexida aqui na taxa de bits para conseguir ter uma transmissão mais ou menos equivalente dos dois jogos. Dependendo do jogo, você vai ter que dar uma mexida. Não mexo em mais nada daqui pra baixo. Deixo do jeito que está. algumas plataformas tem algumas páginas de ajuda que eles deixam lá, né? Tudo, as configurações que você precisa colocar em cada uma dessas opções. Achei que o meu hardware e a plataforma que eu faço a live do jeito que está aqui está de bom tamanho. Bom, aqui em Recording são algumas opções de gravação. Você consegue aqui definir onde que você vai salvar os vídeos, formato dos vídeos, quantidade de canais também, tudo separadinho, bonitinho. Aqui você consegue diferenciar a taxa de bits de uma gravação e da transmissão. com certeza a transmissão puxa bem mais do computador do que a gravação. Por isso, a opção avançada que você consegue setar valores diferentes. Áudio aqui, a taxa de áudio também não mexo e replay buffer também não mexo. Seguindo para a próxima aba de áudio, aqui eu deixo em 48 kHz que é uma qualidade um pouquinho melhor do que 44. Canais, eu deixo em estéreo. Tem como você colocar, por exemplo, 7.1. Não vejo necessidade. Lembrando que toda qualidade a mais que você setar no programa vai exigir mais da sua máquina. Por isso, de fazer testes. Bom, dispositivo de áudio da área de trabalho vai ser o que o programa vai capturar de áudio do seu computador, do Windows, do seu jogo. Por exemplo, aqui eu tenho algumas opções. Desabilitar, para não capturar nada. Padrão, Dell, que é onde fica a minha caixinha de som. Eu coloco a caixa de som no meu monitor. E o fone de ouvido, o headset. Aqui no Windows, você consegue mudar onde você quer ouvir o seu jogo. Se é na caixinha de som ou no headset. Caso você configure aqui no headset, só vai sair som no seu headset. E se você colocar aqui para capturar o som que está saindo da caixinha de som, não vai capturar nada. Porque o som está todo no headset. Então, recomendo você deixar no mesmo lugar que você setar o seu Windows. Eu, no caso, deixo no headset porque eu ouço o jogo no headset justamente para o meu microfone não capturar o som do jogo, caso esteja na caixinha de som. Então, eu deixo aqui no headset. Dispositivo de áudio da área de trabalho 2. Isso é porque eu tenho um segundo monitor e eu poderia capturar o som desse outro monitor. Eu deixo desabilitado porque o meu segundo monitor fica apenas o programa de captura, o chat, o Discord, talvez. Enfim. Aqui em dispositivo de microfone, vai aparecer todas as opções de microfone que você tem. Eu tenho duas. Um microfone do meu headset e um microfone condensador, que é o da Arcano. Como o meu microfone da Arcano tem uma qualidade melhor, eu deixo ele setado no Arcano. Na próxima aba de vídeo, resolução de base da tela, que é a resolução do seu monitor, eu deixo em 1080p, que vai ser a resolução dessa área aqui de preview. Se eu colocar 720, olha como vai ficar. Vai ficar tudo maior. Então, eu recomendo deixar aqui no 1080p. Eu, pelo menos, deixo. Agora, a resolução de saída vai ser a resolução final da sua live. Atualmente, eu estou transmitindo em 1080p, porque eu jogo jogos bem leves. Overwatch é um jogo bem leve. Dark Souls também é relativamente leve. eu consigo transmitir em 1080p com o meu hardware. E se o jogo for muito pesado, pode ser que você tenha que diminuir isso aqui. Ou se o seu computador não seja tão potente, você consegue diminuir para exigir menos da sua máquina. Filtro de redução é a nitidez da imagem. Eu deixo aqui em bilinear, que é meio que o nível mais baixo de nitidez. Por quê? Eu fiz alguns testes, se eu deixar em 16 amostras ou 32, eu vou perder muito a performance do meu jogo. A live vai dar umas travadinhas. Isso na minha máquina. Se o seu computador conseguir, bote 16 ou 32. Tranquilamente. Tipo de FPS, aqui valores comuns. São alguns valores já mais padrões do mercado, da indústria. Se você colocar em íntegro, você consegue digitar um valor que não esteja ali nos valores comuns. E fracionado, você consegue colocar números com vírgulas. Eu deixo aqui valores comuns, deixo em 60, porque eu acho que um jogo de FPS é melhor de se ver em 60 quadros. Qualquer jogo, na verdade. lembrando que isso também vai impactar na performance do seu computador. Você pode tentar diminuir para 30, por exemplo, para ter um pouco mais de ganho na fluidez da live do computador, do seu jogo. E isso fazendo testes, lógico. Na próxima aula de teclas de atalho, são várias teclas, vários atalhos que você consegue configurar. Por exemplo, para desativar e ativar o microfone, desativar e ativar a sua facecam, iniciar ou parar a live ou a gravação. Vários atalhos aqui para você configurar. No modo avançado, eu não mexo em nada. Deixo aqui no normal. Somente essa parte de atraso da transmissão que eu deixo desabilitado ou 0 segundos se eu estiver habilitado. Isso vai ser o delay que vai existir da sua transmissão e da captura do seu jogo. Por exemplo, se a pessoa fizer um comentário e você responder, pode ser que a sua resposta saia alguns segundos depois. Não vai ser em tempo real. E isso você consegue configurar por aqui. Em Game Overlay, aqui ele te dá duas opções. Overlay é tudo aquilo que vai ficar por cima da sua tela. de tudo que estiver acontecendo no seu jogo. No caso aqui do programa. O que acontece aqui? Eu deixo ativado o chat para mostrar somente o chat. O meu computador, eu não sei se isso acontece em todos, eu tenho um monitor de 240 e o meu secundário é de 60. Quando eu estou jogando, por exemplo, o Overwatch, eu quero taxas de quadros bem altas. Porém, se eu deixo o Streamlabs aberto no meu monitor secundário, vai ter a preview passando no Streamlabs. O meu monitor de 240 vai ser limitado a 60, porque tem um vídeo passando no meu monitor de 60. Eu não sei por que que isso acontece, não sei se é só aqui ou se também é só nesse jogo, mas o que eu faço? Eu habilito o chat, ativo essa opção aqui, vai aparecer para eu escolher o lugar que eu vou deixar esse chat. Então aqui, eu consigo minimizar o Streamlabs e o chat vai ficar aparecendo. O chat não é um vídeo, então ele não vai limitar a taxa de FPS do meu monitor principal. Eu consigo deixar o Streamlabs minimizado, consigo jogar a altas taxas de FPS e ainda consigo ver o chat através dessa janelinha. Se eu estiver jogando algum outro jogo que não necessita mais de 60 FPS, eu posso deixar o Streamlabs aberto que vai ter problema nenhum. Então existe essa opção caso você tenha esse mesmo problema que eu. Coleção de cena. Você consegue importar ou exportar cenas que você usava em outro programa ou caso você queira usar um programa novo, você consegue exportar para ele. E essas outras coisas aqui eu não mexo em nada. Agora outra importante configuração para falar para vocês é do microfone. Às vezes o microfone ele fica captando por exemplo o barulho de um ventilador, você bate sem querer na mesa, ele vai capturar. Então alguns filtros que eu gosto de colocar para tentar minimizar esses ruídos, esses barulhos indesejáveis. Aqui se você clicar no mais vão ter várias opções de filtros. Eu deixo apenas esses três. Redução de ruído para reduzir mesmo a captura de ruídos. Eu deixo um ganho porque eu deixo a sensibilidade do meu microfone bem baixo. Então ele vai capturar só coisas que estão acontecendo ali bem perto dele. Ainda assim com o volume bem baixo. Ele não vai capturar o ventilador, por exemplo, porque ele está um barulho um pouco mais longe, mas vai capturar minha voz que está bem perto do microfone. Só que essa captura, essa voz, vai ficar com o volume baixo. Então eu dou um ganho nela aqui, coloco 18 porque eu acho que ficou bom aqui no meu ambiente. Pode ser que no seu ambiente seja diferente, isso aqui vai variar de lugar para lugar. Filtro de ruído eu deixo do jeito que está, menos 43, menos 38 e 10 de tempo de ataque. Isso aqui é mais ou menos o seguinte, um barulho com um certo tempo, tempo digamos assim, de duração mesmo. Se tiver menos que 10 milissegundos ele não vai ser capturado, ele só vai capturar sons que estão acontecendo a mais de 10 milissegundos. Então uma batidinha, por exemplo, que é um tempo muito curto, ele não vai ser capturado. E esses limites aqui é mais ou menos o limite de volume que um som precisa ter para o microfone capturar. Então, por exemplo, o ventilador que é um volume um pouco mais baixo, ele não vai ser capturado. Já a minha voz que está bem perto, está um volume alto, ele vai capturar direitinho. Mas tome cuidado porque esses limites aqui é para abertura de captura de som. Ou seja, ele vai começar a gravar a partir de quando esses limites forem atendidos. Então começou a capturar, ele vai capturar tudo o que estiver acontecendo no ambiente. Por isso, a sensibilidade baixa do microfone é necessária para não capturar muito esses sons um pouco mais baixos. Então você tem que usar um conjunto de filtros. Não basta colocar um só que não vai dar muito jeito nos barulhos indesejáveis. Para a captura do Windows do seu jogo, eu não deixo nenhum filtro. Não acho necessário porque vai capturar mesmo só o jogo mesmo, os sons do Windows. Então, essas aqui são as configurações básicas pelo menos para você começar a fazer suas lives. de novo, são configurações que eu uso. Outras pessoas usam outras configurações. Isso aqui é só uma base para você começar a mexer no seu programa. No caso, no Streamlabs. Vocês vão ver também que outros programas têm configurações bem parecidas, só que em lugares diferentes, mas que no básico é o mesmo. São as mesmas configurações. E eu também recomendo vocês a fazerem testes. Coloca lá uma live privada no YouTube. Faz um teste. Vê se o volume está legal, se o microfone está capturando muito ruído ou se a qualidade da imagem está legal e vai fazendo suas próprias alterações aqui nessas configurações no programa até achar uma configuração que fique do seu jeito, que você ache que fique boa. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva para mais vídeos e até a próxima. Fui!